Eu, 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 e eu, 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 eu. É o que eu sou, Vanessa! Bem vinda ao Skydive Boituva! Obrigada! E essa família é bacana aí? É, minha família é tudo doida, é pena que eles não querem ir também, né? Eu vou filmar você aqui, vamos brincando e tal, tal? Ronaldo! O sarro com outro tapinha. Praço, e a gente vai abrir o paraquedas. Se eu bater aqui, o que você faz? Levanta a perna. Ótimo, muito bem. E só uma coisa, a hora que você bater a primeira vez eu faço assim e depois bater de novo, pede. Exatamente. Primeiro examado. Vamos lá? Vamos lá? Bora! Boa! Boa! Isso aqui é a parte mais perigosa do salto, hein? É, eu ouvi falar que aqui porque veio paraquedas. É roça. É isso aí. Vamos nessa. É a merda que eu queria. É roça e barro, né? É roça e barro. Vamos começar! É isso aí. Vai lá, filhona! Olha, você tá ligado que vai ser o primeiro. É o que tem a permanência. Êêêê! Vamos, claro! Boa, boa! 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 Não tô melhor, vai lá, nós vamos ver esse negócio. Boa! Boa, boa! 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Feliz 2010, que você volte muitas vezes Parabéns Jurandir Mãe, todo mundo que veio Parabéns pra vocês, feliz ano Tchau querida Parabéns! 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 Aêêêêêêê! I just want to have fun with you